Olá Malta, bem vindos a mais um vídeo aqui no Ops, o colecionador de brinquedos. Neste vídeo vamos mostrar-vos aqui o Arc Commander Colt da Clone Wars, nesta versão mais realista. Está muito louco, como podem ver, mais um Arc baseado no design do pack de 501st, do Jesse, do Fives e do Echo. Todo o modelo é o mesmo, mas pronto, isto é uma outra personagem, que já saiu na Clone Wars. Na altura, sim. Na altura, os corpos são diferentes. Exatamente. Tem aqui também o Avok, também no mesmo estilo. E pronto, este é o VC276. Este não temos na versão da Clone Wars, porque esta figura da Clone Wars estava a custar acima dos 100€. Sim. Mas temos o Blitz, que também saiu nesta versão mais recente. E também está fixe, pronto. Mas como já tenho o outro, eu preferencialmente não queria estar a repetir assim tantas figuras. Mas este não tinha, não estava aí. O outro está com o pack que comprei na altura. Foi do pack de Defense of Camino, que também traz o Echo e o Fives. E vamos lá então. Este também não... Tirando que é uma nova personagem e tem novas cores e não sei o quê, a construção desta figura também não é muito... Não é surpresa nenhuma. Uma vez que já saíram várias nesta construção. Mas pronto, agora percebo a cena do Milking the Cow. Sim, sim. Estão a fazer sair uma data de personagens... Sim, é com os corpos mais... Com umas versões mais realistas. Este já parece um pouco mais o Tamuera. Tem umas versões mais realistas das personagens e não tão cartoon. Mas, mesmo assim, é Milking the Cow literalmente. Tem agora uma boa construção, não sei o quê, então... Mas há pessoas que não têm, não é? Sim. Por isso é que eu estou a dizer. Além de comprar uma figura que é diferente. É. Tem outra construção. E comprar uma coisa que sai três vezes mais barato. Prefiro comprar esta ao preço que esta sai agora, do que estar a comprar a outra a cento e tal euros. Por amor da santa, não é? Bem, ele traz aqui a artilharia completa. Vou-vos mostrar aqui. A construção já não é nova. Mas, traz o seu Kamá. O seu Kamá. Traz aqui os Shoulder Pads do Arctrooper. Traz a mochila especial dos Arctroopers. Está muito fixe. Tem aqui, no Kamá, tem aqui os Colders. Para as suas duas pistolas. Que é uma das... Um dos signs... Da coisa. Vamos lá pôr-lhe já aqui isto. Traz a sua DC-15. Ou é a DC-17. Traz a Blaster. Que dá para pôr aqui na mochila. Está muito fixe. E traz a rifle. Que também já se conhece. Está louco. Pronto. Está muito fixe. Está muito fixe. Podem ver aí no canal. Nos nossos vídeos destes Shark Troopers. Se quiserem. Para verem uma análise mais detalhada. Da construção. Das articulações. As articulações são as normais já. Já se conhece. Tem aqui. Tem aqui a da coxa. Tem aqui a do joelho. Tem tudo. Pronto. Já. Tem o ball joint aqui. Já. Este já é a construção nova. Por isso. Podem. Podem ver. No canal. Uma análise mais detalhada. Desta construção. De corpos. E pronto. Malta. Espero que tenham gostado. Botem aí uns likes. Subscrevam. Cliquem no sininho. Para serem notificados. Nós dos vídeos. Que nós devemos. De voltar. Com mais coisas. Até a próxima malta.